Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria e viva Cristo Rei! Eu sei que esse vídeo vai ter alguns deslikes, mas eu tenho que continuar meu trabalho, eu tenho que falar com vocês. Então, nós, nós brasileiros, temos a nossa origem, três origens, quais são? Não sou professora de história, mas vamos aqui recapitular. Nossa origem é de origem portuguesa, católica, portuguesa, indígena e africana. Foi isso que nós aprendemos na escola, que temos essa cozinha brasileira devido a essas três raças. Então, eu sei que atualmente, infelizmente, há um tipo de... Eu vou dizer assim, não vou dizer ódio, mas um pouco de desprezo, talvez, pelos colonizadores portugueses. Isso é implantado pelo pessoal da esquerda, pela mídia, esses progressistas, que há muitos anos eles têm trabalhado para lavagem cerebral do povo brasileiro. Então, isso que a gente aprende até na escola, de colocar algumas culpas nos portugueses. Vocês roubaram o nosso ouro. Começou assim, né? Então, mas há um certo desprezo pelos colonizadores portugueses, mas isso é por causa da igreja católica, né? Então, eles glorificam agora a cultura indígena e africana também, né? Então, vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Então, nós, católicos, que somos descendentes dos portugueses, né? Nós devemos agradecer a Deus pelos portugueses ter tido essa coragem, né? dos desbravar o mar para colonizar os povos pagãos pelo mundo e foram catequizando também, tá? Levaram padres em suas caravelas, sabe? E todos os parâmetros para celebrar a missa, que era a missa tridentina naquele tempo. Então, eles fizeram um ótimo trabalho, né? No Brasil e em outras terras. Então, catequizaram os indígenas, tá? A maioria deles, né? Graças a Deus, senão eles iam continuar com aquela cultura pagã, entendeu? Com a religião pagã deles, nem pela cultura em si indígena. Mas pela religião, pelos rituais deles pagãos, que, aliás, incluía canabalismo, né? Eles comiam a carne humana de outras tribos. Era assim no Brasil, no início. Aliás, o primeiro padre em Fortaleza, ele foi assassinado pelos índios e foi comido a carninha dele, né? Foi assassinado por canabalismo. Foi terrível. Então, e foi muito importante o trabalho desses colonizadores portugueses, gente. Então, senão a gente não seria convertido à igreja católica, entendeu? Porque, olha, paganismo não salva ninguém, né? Então, Deus, em sua misericórdia, enviou os portugueses, os espanhóis para catequizar as pessoas, né? Graças a isso, o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro, graças a Deus. Eles arriscaram as suas vidas, né? Então, pela glória de Deus, por Jesus, entendeu? Então, nós devemos agradecer ao trabalho que eles fizeram. E não ficar acusando aí os portugueses, ah, vocês roubaram nosso ouro, piadinha, né? Desagradavam, né? Mas, é isso. Vamos pensar e refletir isso, né? Não se deixar levar pelas ideias dos progressistas agora de... Não sei, parece que eles estão propagando mais a cultura indígena, por causa da Pachamama também, está metida nisso, entendeu? É para desviar o povo de Deus do cristianismo e voltar a ser pagão, sabe? Esse é um pequeno desabafo meu aqui com vocês. A gente fica de olho, tem que ter consciência do que está acontecendo, o que eles querem fazer, né? Então, da cultura africana é a mesma coisa, eram pagãos, né? Também precisavam ser catequizados, né? Mas, então, da cultura indígena tem alguma coisa boa, a comida, né? Algumas comidas que eles introduziram, que introduziram não, que se espalhou pelo Brasil todo, né? Principalmente a cultura da mandioca, do milho, né? Que é uma cultura indígena, também em fabricação de barro, panelas de barro, coisas assim que os indígenas fizeram, né? Pelo povo brasileiro. Então, mas é isso, gente. Olha, estude mais a cultura portuguesa, tá? Que é uma cultura católica. Estude a história deles em Portugal. Do início mesmo, lá do reinado em Portugal, né? Aquele povo era muito devoto, principalmente a Imaculada Conceição, que é a padroeira de Portugal. Então, devemos ter essa consciência, né? E também defender. Defender os portugueses, gente, é defender a nossa igreja católica, nossa fé católica, tá? É isso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Não se deixe levar pelas ideias progressistas e modernistas, tá, gente? Fiquem todos na paz de Cristo. Amém.